Qual a melhor forma de fazer um planejamento, mas é um planejamento financeiro, qual a melhor, você sabe? Um dia a gente falou aí de dívidas no SPC, o nome no SPC, dívidas, formas, opções de cartão de crédito, né? Então a gente vai falar a forma do planejamento para que você não chegue a se endividar. A repórter Natália Nascimento conversou com o especialista no assunto e dá dicas de como é que a gente pode tomar as decisões mais saudáveis e ficar ok com as continhas, por favor. Algumas medidas são importantes para alcançar um bom planejamento financeiro. A maioria das pessoas apenas toma uma iniciativa para corrigir crises financeiras quando o problema está bem maior para ser resolvido. Dedicar um tempo para pensar na relação com o dinheiro e fazer o controle das finanças ajuda bastante para não levar um susto ao ver que a soma das contas não cabe no orçamento. Segundo dados do IBGE, 72% da população brasileira tem problemas para pagar contas e para a consultoria financeira a maior dificuldade das pessoas é reconhecer que estão passando por problemas financeiros e precisam de ajuda. Uma das principais dificuldades com relação às finanças e à mudança é justamente tomar consciência, né? Primeiramente a pessoa tem que tomar consciência de que tem um problema financeiro. E para se tomar consciência a pessoa precisa ver onde ela está e ela precisa fazer uma relação das suas finanças para entender como é que está a questão financeira dela, se tem muitas dívidas, se está gastando mais do que ganho. Com essa consciência é que começa a fazer o planejamento financeiro. Aonde é que o meu dinheiro está indo? Tem pessoas que compram e aí não sabem o que comprou e nem o que gastou. Aí de repente chega o cartão de crédito, a fatura, e muitas pessoas às vezes se perdem e até dizem assim Meu Deus, eu comprei isso. Aonde? Como? De que foi? Então assim, a falta de consciência faz com que as pessoas gastem mais. Para vocês terem uma noção das suas finanças é muito importante olhar e ver num papel mesmo, escrito num papel, não precisa ser numa planilha não. Num papel, escreve e aí você vai tomar consciência desse problema. O PIX tem como propósito a modernização, mas segundo esse especialista, com a modalidade surgiram também desafios para gerir as finanças pessoais. O problema do PIX, assim como o cartão de crédito, não é o PIX, é na verdade o controle. Por quê? Antigamente as pessoas abriam a sua carteira, tirava 100 reais e ali eu chamo dor do pagamento, ou seja, as pessoas tinham medo de trocar o dinheiro porque sabiam que se trocasse o dinheiro, gastariam muito rápido. Então o que é que está acontecendo agora? Essa nova forma de pagamento, assim como o cartão de crédito, elas não têm a percepção do gasto. E o PIX é a mesma coisa. Não é que o PIX é ruim, é bom, mas desde que você tenha um controle sobre aquilo. Aquilo que você não vê, corre o risco de você descontrolar. A relação difícil com o dinheiro, algumas vezes, acaba se parecendo com a saúde. Muitos só procuram ajuda quando chegam a situações extremas. Apesar de apertos financeiros se devam hoje à conjuntura econômica, alguns aspectos, como consciência sobre os hábitos de consumo, planejamento financeiro e investimentos para o futuro, são importantes para a reeducação financeira. 78% das famílias brasileiras se encontram endividadas. Esse é o maior percentual desde a história desse levantamento. Então, olha só como o consumismo e a falta de educação financeira têm prejudicado muito as famílias. E, assim, é algo que a gente precisa ver, porque isso é uma saúde pública. Muitas pessoas têm adoecido na questão do estresse, na questão da depressão, na questão de várias outras doenças causadas por falta desse controle financeiro. Para ter conto, ele tem que ver. Para ver, ele precisa anotar. Não tem para onde, não tem outro caminho. Precisa anotar aquilo que ele está gastando. Precisa anotar aquilo que ele está gastando.